Olá, jogou uma seta pra nós o Elton Tamo junto Kaique, tamo junto cara Valeu, valeu, é nóis Kaique é top, Kaique é legal Bora Kaique Kaique você vai com nós até São Paulo, aí de lá você pega um Indo pra Americana, tá? Eita o Elton, o Elton é doido O Elton tá nem aí galera O bichão foi que foi parceiro Caramba doido Já se ligassem a luz que é o melhor pra vocês enxergar O tempo que foi esquentar minha comida Pô velho, nós parou lá e vocês nem vão me levar pra lá pegar água Sacanagem hein chat Cara, eu tenho a impressão que o G7 é um pouco mais alto ainda Os caras velho Pode ser brisa a torta minha Vai que eu mesmo também, eu tô falando groselha Agora eu já sei porque o praxe tá vindo boladão Não me alcançando aqui, porque eu lembrei que agora que é Scania Pô, praxe tá com a Scania Não é não é pô, porque ele tá com o Scania aqui O Mercedão não é ruim, o Mercedão é bom Só que o trem vai Ah, o limite aqui é 40 cara, por isso que eles estão nessa lerdeza toda Atenção, tráfego intenso à frente Ah, nem vou mudar de faixa não Esse aqui é lindo Oi Japa, tu para de ficar me mandando áudio grande viu Pra não pegar o C e dar logo um rodo no C Brincando Japa, te amo Pode só seguir então, Elton Mete marcha Atenção senhores passageiros para as próximas partidas Viação Garcia Viação Águia Branca Viação Sampaio Viação Tio Viação Caissara Expresso Itamaraty Viação Catedral E Viação Itapemirim Favor dirigir-se à plataforma de embarque Tenha em mãos o bilhete de embarque e documento de identificação Desejamos a todos uma boa viagem Senhores usuários Informamos que é expressamente proibida a entrada e permanência nas plataformas neste terminal rodoviário Acessem somente quando liberados Ou vai ou fica né Vou botar o GPS cara Tá bom, vamos aí galera Agora vamos descer na Sampa Vamos junto, Japinha, nós Agora a moderação tá em peso, né A gente tava precisando da moderação, agora chegou Vamos junto, a galera que tá presente aí Vamos pra Sampa, meu Terra da Garoa E olha lá, o cara manda áudio, mano Feião Cara, eu mando áudio também Você para que se preconceita aí, cara Mó preguiça de ficar ditando Vai fora Ó, comendo faixa aqui Porque o teclado é embaçado Pra mim eu podia emprestar o G27 dele, né Pra eu fazer aqui a live, né Mas nem isso ele Teve a boa vontade Eu não vou julgar ele não Porque eu também não avisei, né Porque os mapas do ETS não tem rodoviário da Barra Funda Claro, o DT e o Map tem Acho que eu não sei A galera deve ter algum preconceito com a Barra Funda E não faz Por que você acha Eu não uso só Discord Cara, mas assim Eu tenho preguiça de ficar escrevendo, cara É mó chato Prefiro falar por áudio Tem um áudio ali É não, chapa Fala aí Mó preguiça de visitar, mano Já tô aqui, ó Já tô colado aqui no prate Aqui, ó Se nós é da mesma empresa, né, galera Então aqui, ó Sem problema aqui, né Tamo indo pro mesmo destino Vai lá aí, cara Boa viagem Tamo junto Se cuida vai devagar Tamo junto, Caicão É nóis Agora a moderação tá em peso, né Moderação aí Bora ver Eu pedi E os caras vêm mesmo Eu prefiro escrever Mas quando dá vai áudio É, o trem é mandar áudio mesmo Tá doido 400km, galera Até São Paulo Tá previsto pra chegar lá Às 23 Já vai tá escuro É, cara Liga a câmera Tá aí a câmera, hein, mano Você está com 1h40 de live Valeu, Arthur Tamo junto Valeu pela informação aí, meu mano É, vai dar Acho que essa live aqui Dá umas 3 horas Quase 4 Mas tamo devagar, né Vamos pegar a serra Só que agora não vai subir a serra, né E aí eu vou sofrer de novo pra jogar Eu mesmo, ao invés de mandar áudio Não, o áudio O Japa, eu vou falar pra você, cara O Japa, ele força a barra O Japa, ele tinha mandado um monte de áudio Mandou um de 3, um de 2 Aí mandou um de 18 Pra dar aquele equilibrado 18 segundos Positivo aqui Tô trocando aqui Mó ideia aqui E aí o Japa, ele Olha Fechou, fechou E aí o Japa, ele força a barra Aí ele mandou de 18 pra equilibrar Aí ele já veio com um de 2 Aí eu mandei 3 mensagens lá pro Pro Japa Falei, Japa, eu não vou te responder agora Que eu tô fazendo live Só que eu mandei assim, ó 3, né Ele foi, mano Me mandou um de 3 Um de 2 8, não sei quanto Aí já foi só a barra Aí eu já nem ouvi Já nem ouvi Aí o Japa, ele força um pouco a barra Aí eu já falei Pô, Japa, aí meu parceiro Uma hora eu vou responder ele Mas vai demorar Teve um dia que ele mandou um de 27 27, eu não ouvi esse áudio até hoje Eu vi o começo Tem notícia do Pedro O Diego, eu tenho Tem uma notícia dele Eu converso com o Pedro todo dia Entendeu? Dá uma segurada nessa tua emoção aí, macho O Pedro, ele tá Tá estudando Ele tá muito atarefado Não dá pra ele ficar Tempo na edição Porque ele sumiu, né Por conta da pandemia Ele tava em casa Ele tava conseguindo meter a marcha Agora já voltou a estudar Lá fazendo as paradas Lá Tem lá Faz Detec, né Então a rotina lá Da Detec é bem puxada Então ele não tem muito tempo Pra editar o mapa mais, né O tempo livre dele Ele edita o mapa sim Mas ele A boa parte Ele tá estudando Fazendo algum trabalho Alguma atividade Então não dá pra ele ficar Sempre tá editando Então, cara Dá uma cobra ele menos Enquanto desses motivos aí Que ele tá um pouco sumido aí Mas em breve aí As edição aí vai tá Firme e forte É só uma fase que ele tá passando lá Que tá exigindo um pouco mais dele lá Da atenção Porque ele não pode tá Ficando ou editando o mapa, né Mas em breve ele tá na pista Ele tá editando aos poucos Eu tô recebendo as informações Ele tá editando aos poucos O ritmo tá bem desacelerado Mais uma hora sai E caiu Você freou E aí você freou Porra Boa noite, Lucas Tamo junto, meu parceiro Não, ô Diego Ele sabe que você tá na área Desde quando você pediu lá Desde aquela live que você mandou lá O cafezinho pra nós Você pediu a linha lá Ele sabe, pô Ele não esqueceu de você Só dá uma segurada aí Aí que ele em breve tá de volta Como eu falei A fase lá que ele tá passando Que tá, mano Muitos trabalhos Muita coisa Então Tá priorizando isso tudo Até poderia estar pra ele Só que aí É difícil É difícil Não manjo muito desse negócio de mapa aí E aí pra mim fica difícil Mas as informações Ele tá por dentro As informações No Facebook lá Você abre o Facebook Já aparece tudo de cara Já O que acontece O que acontece O que não acontece Tamo junto, Diego Fica ligeiro aí Que em breve Vai sair alguma coisa É, então Agora com o novo ensino médio Cara, ETEC ETEC antes do treino Desse novo ensino médio Já era um negócio puxado, né A galera que faz ETEC aí no chat Tá ligado Eu nunca fiz Mas É Tive amigos próximos aqui Que Tavam na ETEC Cara, eu sei que Não é fácil Então É bem puxado mesmo E acabou a minha água, né Eu vou ficar tagarelando aqui Sem água Lascou Vou dar sem voz amanhã Não, é faculdade também É a mesma coisa É É a fase que ele tá Cara O Pedro Assim A gente trocava muito ideia Todo dia Só que Meu A gente agora Tá se falando menos Por conta dessa Dessa rotina Corrida dele Faço técnico no Senai Cara, o Senai Eu já fiz técnico lá também O Senai é bom que O mesmo curso que tem no Senai Tem na ETEC Só que o Senai Ele acaba sendo mais rápido Eles se E se aprende É bem mais rápido Vou lá do Senai Salve, salve, Japa Japa Obrigado aí Pelo apoio O Japa virou gerente da empresa Tá doido Vamos juntos, Japa Obrigado pelo apoio O Japa sempre apoia Nós aí O Japa é o cara Deixei o prate Daquela distanciada Porque ela tava muito colada Na bundinha dele Agora não é na acelerada Na parada Eu vou descer lá Correndo pra pegar uma água Pra gente que faz live Assim, ficar falando E não bebe uma água Não bebe alguma coisa É ruim, velho São João do Meriti Cadê a galera São João do Meriti aí É ruim, velho Acorda no outro dia Com a garganta Lascada Tamo junto, Japa É nóis É nóis Japa é cara Cuidado aqui um bocadinho Eita Que pegado Llegou Tão indo pra São Paulo Agora RJSP Oxi Pegou a frente Porque é baixo Entendi Mas beleza DPS tá meio doido Ai Desligou Chama Eita Chama, papai É Eu tô ligado, mano Tô ligado Segura a sociedade aí, moço Meia roda Cara Eu tô jogando No teclado Que fica desligando O meu monitor Fica piscando e desligando Toda hora Cara Os meus equipamentos Aqui estão precários Eu tenho que jogar Com dois teclados Porque eu tenho que usar O teclado numérico E é o mouse E é o teclado Que tá desligando Na real Que eu vou parar De usar esse teclado Vou usar só o mecânico Agora O mecânico faz muito barulho Eu vou usando ele Salve, Victor Rapaz Essa live aqui É cheia de Victor, né Victor, Victor Não Aí o cara O cara quer me criticar Nesse nível aí Tá maluco Bora Ataque esse G27 seu Aqui no peito do pai Pra você ver Alve, Lucas Não, e o meu switch Ele é o azul É o que faz mais barulho É porque eu tô com o fone Eu escuto barulho Muito mais baixo Do que ele realmente é Mas é muito alto Ele é um pouco alto Eu vou aqui desfilando com o prate É a mesma empresa Então tá É o Brawl Ah, o Brawl é tranquilo Eu quero pegar o vermelho O vermelho é top Cara, o sem parar Desse mapa aqui É complicado Esse pedágio aqui Ele vai começar Vai ter que passar Três por hora Pra passar no sem parar Ele já fecha rapidão O vermelho é o da Dana O vermelho é Cara Ele ainda Ele é barulhento também Só que ele é bem menos barulhento Que o vermelho Que o branco E o azul E E é bem mais gostosinho O barulhinho Que ele faz Duas bombas Relógio útil Inútil, né? Na real Não, e o outro teclado Daquele é de membrana Ele não é mecânico Olha aí, galera A gente ficou lá pra trás Lá em Carandaí Carandaí Na verdade, é, né? Já estamos aqui Acho que vai começar A serra aqui já Olha o Itapemirim Passando lá do outro lado Ebert Ebert Luiz Muito bem-vindo, cara Obrigado por ser membro aí Apoiando o Matrix Estamos juntos É nóis Valeu, Victor Tamo junto, cara Bota esse celular Pra carregar aí, moço A gente não passa pela pesagem Porque é ônibus, né? Caminhão O Prat já vem boladão É o Prat pensou a mesma coisa que eu Rapaz, se você me mandou uma de 25 minutos pra mim Eu juro que eu vou te bloquear Não é nem meme Tem um dó do Danilo que você me mandou um de 30 Curitiba, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Curitiba Ah, cara Eu vou ficar aqui na direitola mesmo Se o Prat quiser pôr daí Fica à vontade, Prat Eu acabo tendo uma dificuldade a mais aí Galera, eu vou dar uma concentrada aqui agora Vou fazer caca Eita, que o monitor desligou, véi Olha a hora que o monitor quer ficar desligando, véi No meio da serra Não pode um trem desse O Prat já pôdou nóis aí, ó O Prat deve estar no volante aí Pro Prat já é mais É mais tranquilo Olha, fechando a frente da polícia Tambaram o busão, é 5 conto no meu Pix Abraço Nem tenho Pix Bora sim, bota essa cilindra pra falar aí, bicho Chama, vambora Ah, pô, podia estar jogando no mouse Só que o mouse aqui no Eurotruque é estranho Eu sou acostumado com o mouse do... Do... Como é que fala, cara? Do MSI É você guiando o mouse assim ele vai... Agora aqui no Eurotruque tem que acelerar pelo teclado E virar pelo mouse, e aí eu não consigo Espera aí que faltou... Faltou uma frase no início, hein Atenção, senhores passageiros Com destino a São Paulo Desejo a todos uma boa viagem Tem que fazer a propaganda da blusa aí Tem que fazer a propaganda da blusa aí, ok E aí, pai O caminhão aqui tá lento Tem que fazer a propaganda da blusa aí, hein Mas já vai meter aqui já, ó Ah, mano, vem É que o sistema é bruso Aqui, ó, o pessoal da catedral é o seguinte, ó Bota o início de segurança, entendeu? Na volta do início de São Paulo O bagulho é doido E quem reclamar vai pular pra bola do ônibus Beijo, tchau Será que eu falo? Eu tenho um negócio pra falar aqui da catedral Será que eu falo ou não? Ai, 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 ai Putz Foi mal aí, amigão Tem que querer, brado O teclado aqui é complicado, viu Falaram aqui na live que a... Que a Katia tem voz de locutora Oxe, oxe, oxe Vai acontecer alguma coisa? Vai acontecer alguma coisa? Tá levando um ônibus Oi? Tô levando um ônibus Tô levando um ônibus E o quê? Olha, tem que arranjar uma caixa de ferramenta pra dar nesse ônibus Uma turquesa e um zarame, pô Charminho, não vou te mandar dinheiro, cara É um chiclete Eu peguei, peguei Charminho Comprei ela hoje Cara, a melhor aquisição foi ela Tipo, eu gostei muito, eu gostei muito mesmo Você não tem volante? Não, não tenho não Eu tinha, ó Eu vendi o meu Só que aí eu vendi o meu na hora errada, né? Que aí os cara lançou o Multiplay aqui da SS Aí todo mundo começou a jogar com mod E aí eu fico aqui, ó, no teclado Aí batendo na serra aí que eu não quis fazer as curvas Não, era ele ou o Diego que tinha que me fazer o Pix, né? Tô gerando esse entretenimento aqui incrível Toda uma estrutura montada É, mas tá bom Eu tô achando que eu tô andando boladão demais, velho Eu tô andando muito bolado, eu não sei Volta Redonda, Barra Mansa, São Paulo Volta Redonda, Barra Mansa, São Paulo Nóis Brinca, Jogo de Luz Lícaro gastou 15k no PC, que nada, mano O processador foi R$ 700,00 As memória foi R$ 700,00 também Mas só porque é uma memória muito específica E ela é tipo um... Como é que eu posso dizer? Ela é prota, ligado? Ela é tipo assim, ela é mais cara mesmo Porque ela... Ela é mais... Ela é mais potente, tá ligado? É, então por isso que ela foi cara O SSD foi grátis Vai Matrix Games Ele tava lá parado na casa do Matrix lá Ele falou, velho Leva aí pra você, você não tem Então já leva já E é isso E... mano, só Volta pra chover Cara, eu tirei a chuva hoje, né? Tirei a chuva porque é muito chata a chuva aqui no jogo E esse pneu que a gente tá usando aqui com essas rodas A roda não influencia em nada, mas o pneu influencia Esse pneu aqui, desse mod de roda Ele é muito ruim pra chuva Fica patinando bastante Então eu deixei a probabilidade de chuva no zero Pra nós não ter chuva É um pouco chato a chuva aqui no... Quer dizer, é bom, né? Dá um realismo a mais Mas é chato Dá mais de noite Praxe tá vindo bolado Os motoristas da ult aí são todos meio doidos, viu? Acho que não joga pra esquerda não Que eu tô dando uma slagadinha aqui Podia ter como a probabilidade de chuva zero Na vida real também queria, viu? Aí não, né? Oxe! Ah tá! Aí vai... Acabar com as plantações A chuvinha é bom demais também É bom... Sabe qual que é a vantagem da chuva? É que com a chuva morrem as responsabilidades Então tudo que você tem pra fazer no seu dia Começou a chover já era Cancela tudo Ah, você pode dar desculpa que não dá pra ir por causa da chuva Pega a visão Jogo de inseto Jogo de inseto bonito aí Pô, Kaique aí Eu... Kaique... Kaique podia me ajudar, né, véi? E Kaique, ó Jogo de inseto aí Pera aí que eu já... Ó lá, ó lá, o Prat, ó O Prat tá vindo na retaguarda aí Que o bicho tá... Tá embaçado Deixa ele passar Não vai conseguir Vem, Prat, vem, Prat Vem, Prat É a dupla, é a dupla A dupla tá útil Vou pegar essas lagadinhas normal Tamo aqui em que luz, ó o Prat aí, ó Rope demais, vambora, vambora Prat aí pegou aí a... A frente aí Tá puxando Tamo aqui, ó A dupla da útil Bora Tá o GPS aqui O Elton também já tá aqui na retaguarda aqui O Elton tá de tampaio O Elton já tá aqui na retaguarda também O menino deve tá jogando no manual Aí fica melhor pra... Que grau aqui é o que luz, né? O estrela, nossa Eu ia jogar ali, mas nem roubar Olha esse trem aí, Prat Vambora Ó, galera, a qualidade no ultra do jogo É que assim, ó Tô transmitindo em HD, né? Não dá pra vocês terem tanta noção assim, né? Cara, a qualidade é top O turista, libera o banheiro, tá? Vou destravar ele aqui, Kaique Pronto, já destravei aí, pode usar Nossa parada é Lorena, né? Também que é luz A estrela... Daí é o Pratizão, ó Ó a Eupratizão, ó Ó que top Você tá doido, é top demais, é top demais E o Pras já vem na retaguarda, filho O xé é bruto Vamo aí, rapaziada, vamo aí, tamo junto, valeu, apoio O Prat, cara, o Prat, eu acho que o Prat não tá em live, o Kaique Acho que o Prat não tá em live, não, é, não tá Tá só eu, o Matrix, é, que eu tô no canal dele aqui também, então tá eu e ele E tá a Catita A Catita, ela faz live lá na Twitch, ela tem canal no YouTube, mas eu não sei se ela transmite nas duas plataformas Era pra ter colocado o link da live da Catita Tem o G8, não tamo com o G8 O G8 a gente ia colocar, só que ele deu problema Tava dando conflito e aí a gente removeu ele O Matrix quase bateu no carro Não vou, não vou julgar não, porque eu já bati duas vezes, né Uma foi na mureta, fazendo curva na serra E outra foi naquele caminhão lá G8, já tem G8 positivo perante o Charminho Gameplay Já tem o G8 positivo perante o Charminho Gameplay Tem o G8 positivo perante o Charminho Gameplay Saiu o primeiro da Spinomods, mas com todo respeito aí ao trabalho do amigo lá, eu não curti E tem o da CD3D Shopping, que ficou top E vai sair o da Modshopping agora Tem o Vista Blues e o G7 É o do Prat ali atrás, né O Prat tá ali, o Prat tá de G7 Tem o Vista Ó Ó esses dois Ia ter o G8, mas o G8 deu errado Será que a câmera só precisa dar uma curtida aí no cockpit da nave? Fazer aquele autosave aqui, coisa rápida Só pra caso, né Tipo Brema Mas olha que bonito, cara, o jogo tá de noite Tá top, meu Lorena, siga em frente Pachoeira Paulista aí pra direita Bom, Matrix tá vindo lá atrás Tá vindo aqui eu, Prat, Welton Acatita Os meninos devem estar ali no meio Ali, o Natan e o Ô Kaique, tu me mandar uns textos desse Eu aqui a 90 por hora Tu me lasca, né, homem Peraí que eu já dou uma lida já Qualquer coisa você Demanda de novo a mensagem Se eu não conseguir lida Deixa eu pegar uma reta aqui Que eu dou uma lida Não tem um LD? Não, a gente não colocou LD Meu amigo ganhou um cachorro da mesma raça Do Tantan Pô, eu queria um cachorro assim, cara Só que, mano, os caras só querem Pô, querem saber de vender cachorro, velho Eu acho esse bagulho de vender cachorro mal errado Pô, se eu ganhasse um cachorro da mesma raça do Tantan Eu tava muito feliz na vida E cara, o Matrix na entrada da rodoviária do Rio de Janeiro Raspou o ônibus gostoso na mureta Abre o microfone e fala que eu falei pra você Vamos ver o que ele fala, só pela zoeira Deixa eu chegar na parada que eu vou enquadrar ele A parada já é aqui, ó É legal o farol alto pra enxergar esse trem aqui Que eu não tô vendo nada Fala, Victor Acho que é ali, né? Cara, onde é que ia pra ônibus aqui esse trem? Ligou Vai ter que ficar um no meio do outro aí Eu consigo parar do lado desse Itamaraty aqui Ó, tem... Tem G8 G8 não, G6, pô O que é que já tá saindo? Tem passageiro paradinha de meia hora aqui no grau, Lorena Pô, o Elton já tá metendo macha Eu vou junto com o Prat aqui O Elton vai sair agora Por causa da hora que a gente vai ter que jantar Vai ter que ver a leitinha dele Aí a gente vai sair na frente, tá? Não, perfeito, perfeito Isso mesmo Tamo junto, o Kaique é nóis, meu mano Manda um pix pra nós aí Que é nóis, velho Tô brincando Boa viagem aí Ficou 30 pessoas na live Nem na minha live na Twitch tem a 5 Vai sair Isso aí, geral O Prat e o ícone tá com um pouco mais de tempo aí também Parado, pode ir Ok, ok Vou namorar que eu vou esperar o Prat, né? Ah, cara Aí o Prat é a dupla Top Posso me cair, que mais pra que você quer que eu espero, tá doido? É que eu finge aqui que quebrou? O Kaique é meio doido, velho Fala o Kaique é doido Vou travar no 80 aqui pra ver se o Prat rola na grade Bora, Prat, venha Vai, que você tá ficando doido, é? Não, rapaziada Não assistam, velho Vocês estão na Disney, cara Eu já fiquei pra trás lá em Minas Gerais Lá que tava dando um monte de problema aqui já Aí vocês querem que eu pare já pra... Meu, olha O que vocês podem fazer É, puta, mas eu não vou conseguir Porque vai ficar o som do jogo Deixa eu... Ó, o que vocês podem fazer no máximo É eu tirar a tela do jogo da live Mutar o... O... Mutar o jogo E aí vocês falarem que travou algum trem assim Parar, parar Não vou parar não Porque senão vai dar problema aqui É, isso é legal Sabe o canal Transolf, fãs? Tamo... Ô, Prat Prat já tá vindo bolado, filho Eu vou acelerar firme Eu vi o 80 que foi pro Prat chegar junto Para as próximas partidas Viação Garcia Viação Guia Branca Viação Sambaio Viação Lutil Viação Kaysara Eu acho que é mais... Libera o Discord pra vocês ouvir aí Viação Catedral Viação Itapemirim Viação Luzer Por favor, dirigir-se a plataforma de embarque Tenha em mãos o pilhete de embarque E documento de identificação Desejamos a todos Uma boa viagem Galera, isso aí que o Carlos falou Isso aí tá errado, tá? Ali atrás eu não tô vendo É... É... Empresa pode parar ali sim Mesmo que não seja empresa rodoviária, né? Seja... É... Geralmente tá turismo aí, né? Tá na buzzer Pode parar, cara Tranquilamente assim Quando for grau Essas paradas Pode parar assim, tranquilo Não existe uma restrição Ah, só pode parar Que é da rodoviária, né? Que é a empresa rodoviária Isso aí não existe, tá? Pode parar sim Tranquilamente Lá é... Tanto os ônibus Fretamentos Tanto os rodoviários Sem problema algum Não, vocês tem até Sampa lá Nós já estamos passando aqui, ó Aqui é... Aparecida Vai vir a Aparecida Acho que a próxima cidade é Taubaté Se eu não me engano Não dá nem pra ver no mapa Mas acho que é Taubaté Qual que é o nome do jogo? É Eurotrux Simulator 2, meu parceiro Ou ETS 2 Isso aí você acha Brabo Cara, o praxe tá vindo boladão, filho Mas já alcançamos o Elton Saiu na frente da... Ah, tô falando, filho A dupla da útil aqui, ó Sem jeito Ó lá Jogou uma seta pra nós, o Elton Tamo junto, Kaique Tamo junto, cara Valeu, valeu É nóis Kaique é top Kaique é legal Bora, Kaique Kaique você vai com nós até São Paulo Aí de lá você pega um Indo pra Americana, tá? Você pega um... É, tu Elton Tá, porra O Elton é doido O Elton tá nem aí, galera O bichão foi que foi, parceiro Caramba, doido Você acha que ligassem a luz com a melhor pra você enxergar? O Elton tá nem aí, galera Voltei porque foi esquentar minha comida Pô, velho Nós paramos lá E vocês nem vão me levar pra ir lá pegar água Sacanagem, hein, chat Cara, eu tenho a impressão que o G7 Ele é um pouco mais alto ainda Que o... Os caras, velho Pode ser brisa torta minha Vai comendo também Tô falando groselho Agora eu já sei Porque o Prat tá vindo boladão Me alcançando aqui Porque eu lembrei que agora que é Scania Pô, o Prat tá com a Scania Não é, não é, pô Porque ele tá com o Scania O Mercedão não é ruim O Mercedão é bom Só que lá no trem vai Ah, o limite aqui é 40, cara Por isso que eles tão nessa lerdeza toda Atenção, tráfego intenso à frente Ah, nem vou mudar de faixa não Vai ser aqui mesmo Vai lá, Elton Vai, Elton Pega uma coca aí pra gente, pô Se tivesse Aí, ó, toma ali Toma o jogo de seta aí que vocês queriam Tem um cara empacando aqui a faixa daí Que tá causando aqui a famena Aqui também tava assim Até agora há pouco Aí já melhorou Gente, amarelinho Cara, também não sei De como é que tá amarelinho não Viu, bicho Faz tempo que eu não vejo nada sobre o amarelinho E o Prat ficou lá atrás Você tá na frente Eu tô na frente do Matrix, galera Eu vou mostrar aqui no mapa pra vocês, ó Tá o Elton Tá na frente Eu, Prat Atrás do Prat Comando, Natan A Catiza Tá junto com o Matrix E o Simo tá vindo lá atrás A próxima cidade aí é Taubaté O cara tá segurando mesmo Você aí Joga o farolzão A traseira dele aí Pra ver se ele dá espaço aí Cara, eu vou jogar o 80 pro Prat Dar uma encostada, velho Agora ele é frio Zerou O primeiro ônibus O primeiro bem articulado Verdade Verdade, verdade Só amigo, só amigo do Matrix Ah, ah Não, é muito antigo Acosta aí, Prat Bora 90 por hora o prático pra esta bolada um cara o prate já foi um trabalho danado já foi um trabalho danado para trocar aquele trem lá e agora imagina o ícaro que tinha um volante que abalo né velho se acostuma né você vai para o melhor mas quando está no melhor eu não consigo jogar no mouse eu quero ver se eu pego 29 porque os 27 está tipo a super caro usado e aí o preço lá dá para comprar um 29 truco 920 rapaziada, isso é verdade o papo está bom o papo está bom, o viagem está bom mas eu vou ter que sair aqui em truqueiro eu não valeu Alisson valeu Alisson valeu Alisson beleza boa noite turma bom obrigada valeu Alisson boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite boa até Caramba, ainda não alcançou o Elton, cara Já aconteceu alguma coisa, que eu vi que ele estava parado Mas ali atrás, Toninho, você chegou a dar uma parada ali ou não? Você veio direto? Eu fui a 80, 90 Ah, por isso Como é aí, galera? Agora eu vou deixar o ódio do Discord livre aí pra galera Só me muto aqui, né? E a gente escuta o bate-papo deles aí Positivo? Ali atrás deu uma pesada, o jogo ficou mais pesado ali Mas agora tá tranquilo, cara Nossa, vai estar um calor dentro desse quarto aqui Mano, vocês não estão ligados o calor que faz Cuidado aí, Prat Vou jogar aqui, vai Olha Matrix meteu um cortisão no gramado É o Prat Matrix meteu um cortisão no gramado Lá em cima, antes de chegar na... Acho que antes de chegar no... Foi uma barbeiragem, Matrix Olha as informações chegando aqui, ó O Matrix que veio pra direita, ele não foi, né? Ele continua no meio Do nada, ele veio pelo gramado Uuuu Tchê é doido, véi Ele não costuma fazer isso, ele fez hoje Olha lá, tá vendo? A galera tá acompanhando a live dele lá, pô Tá fazendo muita barbeiragem, cara Eu Só encostei... Só encostei no guardi-reio Não, naquele caminhão na serra lá, né? Porque ele tá, né? Da minha dificuldade aqui no teclado, pô É, pode dar ele E... Foi por causa dessa dificuldade, entendeu? Mas, pô Fora isso aí, meu Passageiro que veio aí, ó Vê-lo, ó Vê-lo No problem Peno tá mandando áudio lá no grupo lá A gente montou um grupo, galera, no WhatsApp Pra se organizar melhor Que isso, gente Matrix tá com pressa Quase que deu um corte cerca ali no menino E aí, alegre, sempre Deu ruim aqui, deu ruim, hein? A cancela abriu Ih, não quer passar, uai Ah, aconteceu comigo esse trem aí também Tudo de bom Tem duas cancela aqui Uma abre e a outra fica fechada Caramba Ela abriu, ela abriu e fechou Ela abriu e fechou, eu vi É, isso daí eu vi Ela abriu e fechou É... Quando tiver chegando na rodoviária Dá uma segurada pra já chegar atrás, já Tá indo pra Porto Velho, nada Tá indo pra São Paulo, pô Tá doido, Porto Velho Ah, o prato com a pedagem aqui é na direita Direita Tem nem Porto Velho aqui, não, pô E é com cancela E é com cancela Com cancela Ô, caminhão, cara, tu tá... Vamos aí, meu parceiro Ó, a turbina V que vem enchendo, hein Ah, não vou tirar, não DCR Nova Dutra Bem-vindo a São Paulo Chegamos em São Paulo, rapaz Quem pode me falar quantas horas aí Será que o Arthur tá por ainda Dá pra... pra... pra reportar o horário aí Segura o 80 aqui Ó, assim, pra tirar o... Ó aqui a garagem... Ah não, achei que a garagem tá útil, cara Eu coloquei igualzinho Segurar o 80 aqui pra descolar Galera, agora vai dar uma pesadinha Porque aqui em São Paulo é um pouco mais pesado Do... caminhão Cara, tu se tomei uma fechada Do caminhão, né Essas fechadas é que mata, cara Eu tomei uma fechada também Fui lá atrás, lá De Minas Gerais, lá, cara O cara entrou com tudo Ele não entendeu que aí é o que fecha Não é ele Tá chegando aqui Aquela seguradinha Positivo Bora Paralho, né Que é na... Parar nessas primeiras vai aí mesmo É Que é pra desembarque Poxa, mas o Elton passou, pô? Não, não, não Ah, achei que ele é... Tá cheio, hein Pra frente tem mais vaga, ó Dá pra parar tudo Chegamos, galera Chegamos 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 Chegamo